Quem passa aqui na rua Santa Catarina, no Jardim Guanabara, vê apenas um lote cercado por um tapume de ferro. Antes existia um antigo galpão. O prédio estava sendo reformado, mas durante a obra, o teto caiu sobre pedreiros que trabalhavam no local. O senhor Augusto Gonçalves de Oliveira, de 57 anos, era um dos trabalhadores. Ele ficou gravemente ferido, chegou a ser retirado dos escombros pelos bombeiros, mas não resistiu e morreu ainda no local. A polícia civil já sabe o que aconteceu no local. O laudo da polícia técnico-científica apontou que houve negligência, pois existia a possibilidade da estrutura do galpão cair durante a reforma. E nada foi feito para evitar o problema. Assim que o inquérito for concluído, o empresário vai responder por homicídio culposo, que é quando não tem a intenção de matar, mas que age com negligência, imperícia e imprudência. A estrutura era completamente precária. A estrutura mesmo, antes da reforma que ele fez lá. Os materiais usados não eram compatíveis com o local, com a edificação. E que ele não tinha nenhum projeto e nem ajuda de nenhum profissional para que ele pudesse realizar aquela reforma ali. Outros dois galpões que também pertencem ao empresário foram condenados pela Defesa Civil e pelo CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás. Quando nós começamos as investigações, nós descobrimos que ele tinha outros galpões ali na região. Um deles no Vale dos Sonhos. Então nós chamamos a Defesa Civil, chamamos o CREA, vimos que ele não tinha nenhuma autorização para estar ali naquela atividade. E a Defesa Civil achou por bem interditar o local. E nós ficamos sabendo, através de testemunhas, que inclusive uma parede deste galpão já havia caído. E só não houve uma tragédia naquele momento porque não tinha ninguém no local naquele dia. Por outro lado, a família do Sr. Augusto se diz abandonada pelo antigo patrão dele. E conta que não recebeu nada além do caixão usado para enterrar o corpo do pedreiro. Dona Neuzidete é a viúva. Ela tem problemas de saúde e toma medicamentos contínuos. Era o marido que pagava os remédios. Ele era que era o provedor que trazia o alimento para casa. Hoje estou passando dificuldade financeira e só não passo mais por causa do meu filho, da minha filha que está me ajudando. E os patrões dele nunca procurou, nunca me procurou para falar sobre nada, nem me ajudou com nada. E estou aqui para reivindicar a justiça, justiça, porque o meu esposo saiu de casa para trabalhar e voltou dentro de um caixão. Dona Neuzidete pede justiça. Isso não pode ficar impune, não pode ficar impune. Nós estamos sofrendo muito, meus filhos sofrendo muito, eu sofrendo muito. A gente não consegue dormir à noite direito, eu passo duas, três noites sem conseguir dormir, estou depressiva, tomo vários tipos de remédios, sou diabética, tenho vários problemas de saúde.